Linha Dura Vamos tentar trazer agora a participação dele, Tenente Linha Dura Com informações do Plantão Policial Cadê a vinheta do homem aqui, deixa eu ver Vamos agora, portanto Cadê meu terceiro? Agora sim, agora vai, vamos nós Tenente Linha Dura com a vinheta agora aqui A partir de agora, a Rádio Estilos FM 98.7 Apresenta, programa de frente com linha dura Muito bom dia, Tenente Bem-vindo ao nosso Jornal Regional, meu irmão Bom dia, Alberto Lira, bom dia a todos Nós somos ouvintes, né? Posso dizer sim? Com certeza Agradecer a Deus nesta manhã de sexta-feira Independente de qualquer coisa Nós temos que dar graça ao nosso Pai Celestial Pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela família Verdade E nós agradecemos a Deus por mais um dia Estamos aqui na luta, nessa prestação de conta Para com a imprensa, para com a sociedade vailotense Como também os distritos, né? De saber realmente Ou seja, tudo o que acontece dentro de algumas informações Que a gente passa para a população E ficar, né? Interar exatamente do nosso, né? Do nosso viadinho dentro dessas informações O que acontece? Eu quero pontuar aqui, Roberto Algumas informações, aliás Pessoas, né? Não vou nem dizer que seja leigo Que seja desinformada Que não tem, não Isso leva pelo lado negativo Por um lado que não vou citar nome Mas é triste Que a gente se depara com pessoas E aí tem aquelas críticas Críticas que a gente vê Que não soma em nada Que não soma em nada Viu, meu irmão? É exatamente dentro de Falando sobre a segurança Da nossa sociedade de Bajor É como se as coisas acontecem Como se você tivesse como adivinhar Como prever Como... É... E aí você deixasse acontecer Não é desta forma Mas aí Pessoas que te levam por esse lado Que tentam Muitas vezes Colocar coisas Que não tem cabimento nenhum Principalmente quando se fala Dentro de um acontecimento Do que aconteceu aqui há poucos dias E aí não tem como A nossa polícia militar Não tem bola de cristal Ninguém tem como prever Ninguém tem como adivinhar Quem está marcado para morrer Ou o que vai acontecer no céu Que você possa prever isso aí Não existe Não existe Mas tem pessoas que colocam Perguntando cadê Cadê não sei o que Como se... As coisas acontecessem E a polícia Não fizesse nada Porque eles sabiam E não fizeram nada Não é desta forma Mas aí coloca Naquela falha Eu não sei Que era naquela falha Politicais Posso dizer isso Porque isso aí Foi colocado Em um grupo Que eu não vou citar nome Que eu não vou dar mais Para pessoas Que levam por esse lado Coisa negativa Então isso É que todo mundo sabe Hoje nós vimos aí A violência Tamanho Por exemplo Ontem Ontem já teve um homicídio Lá em fortuna Quer dizer que aí A polícia Deixou acontecer E o raio Até o raio Lá tem o raio O raio O raio O raio Deixou acontecer Não impediu Porque não quis Como é que pode Exatamente Lá tem a base do raio Sobral Forquilha Que eu falo aqui Com todo respeito A polícia Praticamente Está dentro Do quintal Sobral É É quase um bairro De Sobral Né Assim Pela distância Exatamente É Grimão É rápido demais Você tira aí Menos de 10 minutos De Sobral Para a polícia Muito mais Talvez ainda menos Tamanho Com as motos potentes Do raio Chega mais rápido Com certeza Então aí Uma PR É muito central Polquilha Porque ela divide aqui Entre Entre uma PR E uma CR A cidade fica bem Bem no meio Então quer dizer E aí Quer dizer Aconteceu E aí Porque lá tem a base do raio Tem tudo Então não tem como Ninguém prevê Ninguém alivinha Mas Pessoas negativas Pessoas Você está entendendo É É É É Que leva E colocar isso aqui Como se eu Aonde estou aqui Como secretário E como a nossa Polícia Militar Pudesse Adiviar Prever o que Vai acontecer Quer dizer Está aí O próprio Governador do Estado Exatamente aí Nessa preocupação dele Juntamente com o secretário Não o secretário de segurança Né Que Tudo Então pronto É Com tudo É Isso aí E você vê Que não tem como Você Não tem como Você Adiviar Com uma chacina Como teve aí Vissosa E ali Meu irmão Naquele momento Na Noventa Prima Praticamente Ou seja No centro da cidade Numa praça Pública Que é Bastante Movimentada Quer dizer Assim De tudo E aí Quando Os caras Chegaram E aí Você vai Adivinhar Você vai Prever Mas não Mas aí Se aproveitam Exatamente Para falar Merda Que me Desculpa a expressão Que me Desculpe Que exatamente A maneira De falar Mas é Isso Então Gente Eu quero Dizer Principalmente Essa pessoa Que eu Certo E se trata Até de uma Pessoa Que já Há muito tempo Ela Fala Os comentários Delas E é uma mulher Isso aqui Não é da Agora não Certo Aí depois Quando Às vezes Me vê Aí vem Com uma cara De amélia Com uma cara Pálida Que me Cumprimentava Mas não 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 Cumprimento Mas dá vontade A gente Deve Para dar uma Resposta De ilegal Vai Então Vai Coloca Pergunta Cadê Está aqui Está aqui A polícia Gritar Ninguém tem Como adiviar Não Ninguém Aqui Não é Profeta Aqui Ninguém Só Deus Só Deus E que Está pedindo A proteção Dele Que Muitas Coisas Que tem Outra cidade Aí Nós Ainda Posso Dizer Nós Estamos Ainda Na paz Porque A violência Ela Cada dia Só aumenta Então Assim E outra Coisa Da gente Poder Contrar Uma viatura Com dois Policiais Meu amigo É fazer mais E aí O seguinte Não tem como Nós Esperamos Que posso Aumentar O efetivo Mas não Somente Mariotas Não Roberto Lira Vem O Insegeral Insegeral Você viu O Governador Falando Exatamente Do efetivo De melhorar Mas Que Hoje É colocado Exatamente Dois Policiais Uma viatura Quer dizer E aí É pra tudo É pra tudo Por exemplo Lá em Vissosa É É Tinha lá Uma viatura Com três Policiais E aí Rapaz Que a gente Então Voltará Com isso Certo De fazer Policar Parata É Tenente Eu vou Eu vou Até resumir Aqui uma coisa É Eu não tenho Nenhuma procuração Não sou advogado Tenho procuração Pra defender O senhor Nem a ninguém Apenas Às vezes A gente tem Um ponto de vista Diferente Porque eu acompanho Mais de perto E eu acompanho Não só A realidade De uma cidade Eu procuro Acompanhar O geral Ou seja A gente Pra analisar Uma coisa A gente tem Que ver Não só Aquilo local Mas você tem Que ver O contexto Então eu quero Dizer o seguinte É No dia que o senhor Quiser ser elogiado O senhor peça Demissão Eu vou já dizer Porque eu tô falando Isso O senhor vai ver Que tem sentido É Eu recentemente Ouvi um áudio E eu quero até Que o senhor Me confirme Que eu acho Que o senhor Ouviu esse áudio Também lá De Forquilha Lá em Forquilha Tem gente Reclamando Porque no tempo Que o tenente Linha dura Era secretário Lá Era melhor Do que hoje Que não tem O tenente Linha dura Como secretário Lá Então precisou O senhor Talvez Sair de lá E trabalhar Na outra cidade Como é Vajota Pro pessoal Lá dar valor Então no dia Que o senhor Quiser ter valor O senhor Peça demissão De Vajota E vai trabalhar Noutra cidade Aí sim Com certeza Nesse dia Aí vamos dizer assim Rapaz Pois não é que No tempo Do Linha dura Né Aí vai aparecer O valor Você tá entendendo Aí vamos dizer Rapaz No tempo Linha dura Pelo menos Ele fazia sim Pelo menos Ele fazia sato Pelo menos Ele Ele Prestava contas Através do rádio Dos trabalhos Que era feito Explicava Falava da situação Deixava o telefone dele Pelo menos A gente podia chorar No momento Que acontecia Uma ocorrência Ligar pra ele Não é Tem pra quem ligar Tem quem Ouvir-se a gente Eu acredito Tem que ser por aí Viu tenente Eu acho que O senhor tá entendendo Meu raciocínio E o senhor deve ter visto O áudio também Né O pessoal me forquilha Apesar de ter o raio Estão lá É Eu vi um áudio Das pessoas De algumas pessoas lá Lamentando Porque No tempo que o senhor Era secretário lá Eles tinham algumas Vantagens Que hoje não tem Eu agradeço Agradeço Sim Acompanho O senhor O senhor teve acesso A um áudio lá Né Tane Tive 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 Então assim Isso aí É É o que soma É o que me incentiva Mais ainda Fazer o que eu faço E pra onde eu for Vou continuar fazendo Independente De ter uma pessoa Né Pra fazer aí Sua 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 crítica Quando é uma crítica Construtiva Que chegue pra mim Se tem alguma coisa Pra me falar Se tem alguma coisa Pra ajudar Mas quando não vem Pra somar Quer dizer Aqueles que tentam Me derrubar Tem Deus Pra nos levantar A verdade é essa Mas aí Ninguém cita Não pra não dar mais Mas eu Estou aqui falando Por exemplo Quantas e quantas Pessoas aí Quando eu tava em Folquilho Folquilho Falava exatamente Da minha vida Pra bajota E teve depois Um cidadão aí E o cidadão Dizia que nunca Mais na vida Tenente de linha dura No No Vajota Nunca mais ia ver Tenente de linha dura Na segurança Em nada E hoje eu estou aqui Porque esse cidadão Né Que falou Vou citar nome De questão Até mesmo De questão da ética Né Então a gente Ninguém Jamais Não vou citar nome Não Mas todo mundo Sabe o que eu tô falando Então esse cidadão Eu só lhe bater E dizer Posso sair daqui Mas Mas estou aqui Aonde É Por aí mais Desde que foi comprovado Exatamente Na época Do cidadão ter falado E daí Hoje estou aqui Sou muito grato a Deus Primeiramente Depois ao prefeito Algum monte Tenho que falar Isso tem E ninguém vai me calar De eu falar não Porque só Deus Então se hoje Eu estou aqui Graças a Deus Me sinto Honrado Porque muitas pessoas Né Que quando Não liga pra viatura Não liga pra mim Porque sabe Que eu vou dar uma resposta Sabe que eu vou atrás Vou Liga pra viatura Passo para policiamento Ajuda a nossa polícia Em tudo Entendeu E aqui tem um trabalho Tem aqui uma parceria E respeito Para com a população Essa pessoa aí Que um dia Possa ligar Que eu espero Que não aconteça E Deus ajude Essa pessoa Que um dia É o seguinte Aqui há duas coisas Que você pode Na hora Pedir adeus Que não aconteça E quando acontece É pedir adeus Exatamente Depois da polícia Mas não Estou aqui O tempo Que vou Vou continuar fazendo E é de madrugada É Como vocês sabem Algarve Trouxe que ontem Teve aqui um ocorrido De dois indivíduos Aqui armados Ali eu peguei E tive que agir Exatamente O policiamento Parou aqui Tudo E nós Quer dizer Naquele No intuito Exatamente Identificar E Procurar Resolver a situação Então é isso Que eu vou continuar fazendo Entendeu Exatamente Pelo lado Do bem Que esse é meu dever E meu compromisso Que eu tenho É grande Eu não me expondo De nada Se aconteceu Quando nós estamos aqui Não tem como você Adivinhar e prever Aí pronto Eu vou criticar aqui Vou estar aqui Escurabando Vou estar aqui Falando Estigando A minha polícia Não é que eu quero defender Porque eu sou polícia Não Mas a realidade É essa Então você se sente Na pele E quando a coisa Que a paz Dizem Que fale mal Da polícia Mas bem distante De mim Agora que cita O nome De mal policial Aí beleza Cita o nome Daquele responsável Daquele que realmente Não tem compromisso Exatamente com o trabalho Com o velho de parda Aí você pode citar Não Agora falar mal Da polícia Ou que venha Fazer crítica Não fale De mim não Você vai ouvir Pode ser Quem for Então não fale Porque eu devo A minha polícia Primeiramente a deu Depois eu devo A minha polícia Tudo o que hoje Então pronto Se amanhã Eu tiver de morrer E se tiver polícia Sua polícia De novo Então não venha Então não venha Faça suas críticas Mas que seja Uma crítica Construtiva Agora vem falar mal Aqui da segurança Lógico que não tem como Ser 100% não Isso não existe Aí vem Uma Uma fulera Que me desculpa a expressão Ou Um zerruela Qualquer ali Aí vem falar besteira Então pronto Agora vem dizer Na minha cara Já que é tão Bichão Pra estar colocando Ao direito Aí vem dizer Na minha cara Vem 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 Dizer Na minha cara Aí é diferente Aí o bicho pega Porque ele sabe Que vai ouvir Então pronto Porque Dizendo Toda ação Tem sua reação Então Vem dizer Na minha cara Vem falar mal Na minha cara Aí pronto Você vai ouvir Então pronto Eu não tenho O rapreço Eu não tenho O rapreço Tá certo Então pronto Agora que passa Sua política Mas não venha Não venha Então pronto Aí fica lá Botando mal No grupo Aí depois pronto Aí alguém Isso aqui É o seguinte É É É É Sem futuro Sabe Sem futuro Não é A realidade Eu não tô aqui Cidando nome Então é o seguinte Todo mundo Isso aqui é um direito De todo cidadão Brasileiro E brasileiro Quer dizer Tanto a cidadão Como o cidadão Fazer sua escolha De ter Isso aqui é um direito É um direito De cada um brasileiro Agora é o seguinte Pois faça lá Sua política É bem Por respeito Siga o grupo Que você quiser O partido O seu partido Mas de uma maneira Respeitosa Agora Que ficaria isso Daquilo Na paz Então é o seguinte E aí Então Eu agradeço aqui A você Pelas suas palavras Vou continuar fazendo Tá certo Eu não sou aqui De 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 estar aqui Sabe É Esculha pra ninguém De estar falando mal De ninguém De jeito nenhum De quem tem ética Então se encarada E respeito Isso aqui Eu tenho Graças a Deus Tenho minha postura Aqui ninguém me vê Aqui em Esquenina Aqui em bares Com puxei de cachaça Falando merda Com ninguém não Ninguém nunca me viu Eu andar com isso aqui Tenho minha postura Meu jeito é esse Cumprimento todo mundo Abraço Pode ser o cara Pode estar bem Pode estar Me cumprimentar Estou lá abraçando Estou lá Respeito Agora paga aí Agora não tem Afogar não Aí é diferente É diferente Pode ser Pode ser Quem fome Pode ser Quem fome Agora que seja Um homem E que tenha Chega e diga Na cara Na cara Faz Não gosta de mim Problemas Ninguém é obrigado A gostar de ninguém Respeitar é obrigação Respeitar é mútuo Ele é mútuo É tratar bem As pessoas Independentes Você respeitar Pra ser respeitado E eu tenho Esse meu respeito E eu tenho Com todo mundo Verdade É o seguinte Graças a Deus Estamos aqui Nessa prestação de conta Tá certo E eu Não posso Entendeu? Não se tem De nome de ninguém Mas pronto Então quando você Mexe Ali Poxa Aí não Rapaz Ninguém é saco De pancada não Aí tem uma hora Tem uma hora Que você vai Certo? Então pronto Pronto E aí Às vezes A gente vê Fala 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 Pronto Pois se tem alguma coisa Que é fazer justiça Põe Então pronto Aí a lei Põe faça Vem da lei Mostra aí o que está errado E tudo e tal Pronto Ou então você Que reclama Para reclamar Segurança Vai lá Para o governador Vai ter uma resposta Para ti E outra coisa Segurança É obrigação do estado Né? Do município Não O município Só configura É auxiliar Né, tenente Dá um apoio Né? Exatamente É obrigação do estado Segurança é estado É obrigação do estado Agora tem um apoio Tem um apoio Como tem em toda a cidade Mas nem todas Aqui tem Aqui tem um apoio Muito bom Muito bom Eu tenho que ser Sincero Eu tenho que falar Agora A questão do efetivo Aí não Vocês sabem Todos sabem que é geral E aqui é o seguinte É Para as coisas Para acontecer Ninguém Ninguém vai adivinhar não Ninguém vai adivinhar não Não tem como você Prever isso não Irmão Pra ter Eu quero te agradecer Desejar de um ótimo Assinamento Semana pra todos Estamos aqui Juntos Misturados Até o dia Que Deus nos permitir Estou aqui Firme Com aquelas pessoas Fielmente Que me abraçam Então tem meu abraço E que Deus abençoe E aquelas pessoas Que você sabe Né? Que aí não Aí não são em nada Então pronto É só questão Do respeito Mas graças a Deus É isso Cabeça estida Com Deus no comando E desejo aqui Um ótimo final Semana pra todos Que Deus abençoe Abraça aí A você Estamos juntos E você conhece Conhece meu trabalho Nós já estamos juntos aqui Há 14 anos Eu posso dizer Viu? 14 anos Que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E nós tenhamos aí Uma semana na paz Valeu Tenente Muito obrigado Pela sua participação Aqui no nosso Jornal Regional Tenente Linha Dura É... Falando, né? Informando e Trazendo aí, né? O seu ponto de vista Esclarecimentos, né? É... Para a população de Varjota Na qualidade de secretário De segurança Do nosso município Olha, gente Eu conheço pessoas Que no passado Tinham vontade Até de... De ser secretário De segurança Em alguma cidade Da nossa região Pergunte Se hoje Se hoje ainda tem Quer mais não Não quer mais Viu? Porque o negócio É muito sério Então tá aí Seria talvez Até bom, né? A gente Fazer uma enquete De repente Em algum momento Quem são Os cabra macho Ou as mulheres Destemidas mesmo Que toparia Assim Bater de frente Ser secretário De segurança Aqui da cidade de Varjota E não é obrigado De ser polícia Para ser secretário Não Né? Porque eu acredito Que tem até policiais Que Preferem Não ser Secretário E Se tivesse A oportunidade Talvez não seria Mas Pessoas Do povo Também pode ser Secretário de segurança De qualquer cidade É claro Que o import É bom, né? Quando Alguém tem Alguma experiência Na área Mas aí Será que Quantas pessoas Né? Varjota tem Mais de 18 mil Habitantes Na realidade Atual Quantos Moradores Do nosso município Teria coragem De De Assumir O cargo Que hoje É exercito Pelo Tenente Linha dura Dizer Não Eu vou ser Eu vou ser Melhor Do que o Tenente Linha dura Vou bater De frente Quantos Quantas pessoas Hein? Eu até Pediria Que Entrasse em Contato Para a gente Conhecer As pessoas Realmente Corajosas Isso é Importante Quantos teriam Quais teriam Se quiserem Entrar em Contato Com a gente Talvez Seria bom A gente Saber É Dos Mais de Dezoito mil Habitantes De Vajota Quantos teriam Coragem De ser Assumir Esse cargo De Secretário De Segurança De Vajota Por exemplo Né? Eu acredito Que Bem pouquinho Viu? Bem pouquinho Porque É uma missão Das mais difíceis Hoje em dia Né? Agora Outro tipo De Secretaria Eu acredito Que Né? Faria Muita gente Teria Disposição Né? Vontade Agora Essa área Da Segurança É complicado Meus amigos Sete E Cinquenta E dois Já E eu Chamo a sua Atenção Porque Está Eu vou Até aproveitar A oportunidade Para dizer Né? Eu mesmo Eu acho Que eu Abriria A mão Se algum Gestor De Vajota Gestor De Vajota Ou Cidade Vizinha Chegar Soberto Você Trabalha Muito Tempo Com reportagem Sobre esse Assunto Tem alguma Experiência É Já entrevistou Muito policial Já conversou Com muitos E Você Não toparia Não? Eu acredito Que não Pessoal Talvez No passado Sim Eu sou Um desses Talvez No passado Antigamente Sim Mas hoje Hoje Não Na atualidade Não Nem Vajota Nem outra Cidade do Ceará Nenhuma Cidade do Ceará Não digo Dessa água Não Beberei Mas Eu acredito Que não Já tem uma Pessoa Respondendo Aqui No nosso Facebook Se por Acaso Ela Tivesse A oferta Para assumir O cargo De Secretária De Segurança De Vajota Ela Respondeu Aqui KKKKK Eu Não Quero Eita Menino Tá aí Viu Deixo Claro Para Vocês A lei Diz Que A pessoa Não é Obrigada De ser Polícia Não Para ser Secretário Viu Talvez Só Precita Um Pouquinho De Coragem Ou Talvez Nem Tão Pouco Então Tá aí Quando a gente Bota A coisa Para analisar Melhor Aí Os Pensamentos A Coisa Vê A Pessoa Vê Que Talvez A gente Tenha Razão Em Alguma Coisa Que A gente Fala Aqui A gente Procura Só Falar Aquilo Que A gente Sabe Que É Realidade Quanto Não É A gente Procura Não Falar Se Quiser Falar A gente Pesquisa Primeiro Pra Depois Falar Meus Amigos Deixa Eu Ver Aqui Olha Gente Está No Site Um Dos Principais Portais De Notícias Da Nossa Região Norte Portal De Notícias Por Sinal Que É Do Repórter Tiaguinho Rodrigues Tiago Rodrigues Que Trabalha Para Aquela Rede De Rádios Ceará News Rede Plus FM De Rádio Que Tem No Ceará Inteiro Ele Fez Uma Reportagem Está No Site A Voz Santa Critéria Com a Seguinte Manchete Indústrias Sedan Rações Chega A Vajota Obras Do Calpão Já Iniciadas E Expectativa Para Compra De Milho De Toda A Região É Assim Que Está Escrito No Site No Portal De Notícias A Voz De Santa Critéria Quem Quiser Ler Acesse Aí Né É Não Vai Dar Tem Para A Gente Ler Tudo Mas Aí Está A Informação Estou Dizendo Onde É Que Está Você Vai Lá E E Pesquisa E Vê Tá Bom Vamos Vendo Aqui Deixa Eu Vê Aqui Chegou Aqui Um Áudio Estamos Na Reta Final Agradecendo A Vocês Pela Audiência Vamos Vendo Aqui Bom Dia Meu Amigo Roberto Olha Só Nós Vamos Aqui A Participação De Um Ouvinte Nosso Vamos Rapidamente Aqui Ver Se Vai Dar Tempo Alô Bom Dia Bom Dia Meu Amigo Roberto Lira Bom Dia A todos Os Ouvintes Do Programa Tribuna Do Povo Estava Agora Pouco Ouvindo Aqui As Palavras Do Tenente Leandura E Gostaria De Parabenizar Pelo Trabalho Que Ele Vem Exercendo Aqui Na Segurança Pública Do Nosso Município Porque Existem Muitos Municípios Por Aí Que Às vezes Os Prefeitos Eles Colocam Secretários Segurança Público Sem Nenhum Conhecimento Sem Público De Um Município Que Aqui Navajota Também Já Foi Exemplo Disso E Hoje Não Nosso Prefeito Ele Indicou Secretário Segurança Público Tenente Leandura Na Qual Tenho O Trabalho Que Ele Vem Exercendo Em Nosso Município Porque Ele É Competente Tem Conhecimento E Tem Capacidade De Ser O Nosso Secretário De Segurança E Que Deus Abençoe O Trabalho Dele Ele Tem Todo Apoio Da População De Varjota De Todos Nós Muito Obrigado Um Abraço Valeu Valeu Um Abraço Para o Nosso Ouvinte Wilson Gomes Aqui De Varjota Que Nos Enviou Esse Áudio Então Está Aí Meus Amigos Eu Acredito Que São Palavras Que Bem Adequadas Né E Aí Eu Gostaria Né Que Eu Acho Que É Uma Boa Ideia A 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 Aí Aí É Talvez seja Mais fácil Encontrar Né A Porque tem Cidade Que tem Secretário Que Quase Ninguém Sabe Nem quem É O Secretário de Segurança E aí Aí fica mais fácil Mas Secretário Para Ser melhor do que o tenente Faz E Melhor do que o trabalho que ele faz Então É bom a gente saber, né Meus amigos E outra coisa, né Quando o nosso amigo Wilson falou aí Ele falou de alguém que trabalha, né Mas Deixando claro que alguém é o ser humano Não tem Super-homem Não é Isso não Não existe Eu deixo de herança para vocês Deixo aqui trazendo esse lindo louvor